Salve, Fertano! Olha aí um assunto bastante interessante e importante para as provas de concurso, porque ele diz respeito a todo o dia a dia, tanto do candidato na hora de fazer uma prova, quanto você acessar essa aula, por exemplo, e qualquer conteúdo na internet. Estamos falando aí dos elementos de segurança de formação, mais conhecidos como princípios básicos de segurança de formação. Então aqui você tem que ter um certo cuidado, porque esses princípios são apoiados sobre normas técnicas, eles são apoiados sobre a ISO NBR. Então tem a adaptação do modelo e ele tem várias versões. Você tem lá a 17999, que é a versão mais antiga, e a 27000, que é a família toda, que substitui ela, mas algumas coisas da 1799 ainda são mencionadas, citadas em prova. Professor, eu preciso conhecer a norma técnica? Não até porque para ter acesso a elas tem que comprar ela, ela é um material pago separadamente e ele é bastante extenso. Claro que se você for aí buscar uma prova de TI, algo do gênero, aí você vai ter que acabar olhando mais detalhadamente para toda essa estrutura, todo o modelo litio e assim por diante. Mas como você está fazendo a prova de concurso, no âmbito geral, que pega aí das várias carreiras, você vai olhar o básico, que é aquilo que é extraído destas normas, que a gente faz todo esse trabalho para você. Então, primeiramente olhar para os princípios. O que são esses princípios? Eles são os pilares para que a gente possa falar em termos de segurança e informação. Qual é a base de funcionamento, como a gente vai articular toda essa estrutura. Beleza, então olha só, quando a gente fala em princípios, uma forma de você lembrar quais são os princípios é através da dica, que vai trazer para você o nome dos quatro princípios basilares. Mas tem que ter um certo cuidado, porque destes quatro princípios, três são essenciais, que são aí justamente os três primeiros. Então, esses três primeiros, que vai aparecer para você justamente essa ideia, eles são os básicos. Então, falou em segurança e informação, obrigatoriamente tem que ter esses três. Este outro, ele é uma situação bem específica. Quando for trabalhar com ela, aí eu preciso, obviamente, da sua estrutura. Mas ele é um princípio adicional, deve colocar depois. E cuidado, por quê? Isso aqui pode vir para você com a sigla em inglês. Então, os princípios básicos de segurança e informação, ao invés de aparecer lá para você com a ideia de dica, pode aparecer lá com a ideia de CIA. E aí é que vem o grande perigo dessa questão. Por quê? Essa sigla aqui, ela está vindo lá do inglês, e ela não está falando desse A quando ela coloca lá. Ela fala, na verdade, desse A. É porque ela vem com confidencialidade em inglês, confidencialidade. Integridade, ok, também começa com I. E a disponibilidade em inglês, ela vai ser o avaliable, né? A avaliability. Então, vai estar disponível a informação. Então, a palavrinha aqui, cuidado, se vier CIA, é, na verdade, baseado direto na norma ISO 27000, na sua reconstrução original, sem tradução. Então, cuidado com isso. Agora, olhando para o modelo mais tradicional de prova, que é o modelo que vai falar da dica, efetivamente, que você precisa entender o que cada um desses princípios preza, quais são os quatro princípios serem mencionados aí. E aí você vai perceber que a gente pode, na verdade, falar que tem cinco princípios de segurança e informação. Sim, eu posso chegar aqui e falar para você, olha, meu repúdio também é um princípio de segurança e informação. Mas entenda que essencial, obrigatório, para falar em termos de segurança, segurança, são três. Para ter segurança e informação, tem que atender esses três primeiros princípios. A autenticidade é um dos princípios básicos de segurança e informação? Sim. Quais são os princípios básicos de segurança e informação? Estes quatro. Então, falar, princípios básicos segundo a norma são quatro. Este outro quinto, ele é mais uma consequência, vista também como princípio, mas ela é consequência da autenticidade. Então, ali a gente começa a ver a maneira como eu posso trabalhar com estas definições. Muito bem, olhando para essas estruturas, quem são esses princípios, efetivamente? A gente está fazendo essa amarração aí da maneira como eles vão ser apresentados para você. Então, você tem lá o princípio da disponibilidade. O princípio da disponibilidade garante que a informação esteja disponível. É estranho pensar esse termo para um universo de segurança. A gente está falando em proteger, né? A primeira coisa que a gente fala em segurança e informação é algo que menciona, dá aquele estalo, falando, ah, eu quero proteger, né? Segurança e informação é proteção. Aí, de repente, alguém fala em disponibilizar, garantir que a informação esteja disponível. Calma, vamos amadurecer um pouco a ideia. Aqui é o núcleo do conceito. Aqui é um termo-chave que você vai usar para responder a maioria das questões que falam a respeito dela, para distinguir entre os princípios. Então, disponibilidade garante que a informação esteja disponível. Ponto. Não se estressa mais com isso, já resolve bastante das questões. A integridade. A integridade é aquela situação, uma pessoa íntegra, é aquela que mantém os seus princípios, é aquela que segue a sua estrutura e não muda volatilmente. Essa é a ideia. A integridade é o princípio que garante a não alteração. Cuidado, pois é um princípio também que aparece em outros conteúdos. Exemplo, a arquivologia é uma matéria que também fala dela com outros termos, mas é o mesmo princípio. Se você estudar isso lá em outro universo, entenda que é o mesmo princípio. Integridade é a integridade. O que muda são os termos, os jargões que cada disciplina costuma cobrar. Aqui a informática, por incrível que pareça, ela não menciona muito os termos mais específicos ou técnicos do modelo, enquanto que a arquivologia menciona. Então, fica esperto. Por quê? Porque, como falei, a informática tem essa segregação entre o pessoal que vai fazer provas de TI, aí tem que olhar de forma mais técnica, e você que vai fazer a maioria das provas gerais de concurso. Então, eles trazem uma terminologia mais acessível ao usuário. A ideia básica de garantia é não alteração. Ok. Só cuidado, a gente está falando em princípios. Quando a gente fala em integridade, a integridade não vai impedir que uma alteração ocorra. Ela é um princípio. Quando eu olho para o documento e falo, ó, esse documento está íntegro. Eu estou garantindo que ele não teve alterações. Então, é mais uma ação passada, e não uma ação impeditiva. Muito cuidado com isso. Vamos amadurecer a ideia. Confidencialidade. Confidencialidade é a garantia do sigilo. É a primeira, na verdade, ideia que a gente pensa quando fala em segurança. Proteger os dados. Garantir que terceiros não vão acessar aquela informação. Legal. E a autenticidade? É a garantia da autoria, a garantia do autor. Quem fez aquele documento? Quero verificar isso. E uma vez que eu tenho autenticidade, é consequência dela, tem que ter autenticidade, para falar em termos de não repúdio. Não repúdio, ele não existe sem a autenticidade. Então, eu tenho que olhar ali justamente para essa estrutura. E a ideia de não repúdio, o núcleo dessa estrutura, é não poder negar a autoria de algo. Então, aqui você tem a informação chave, o núcleo de cada um dos princípios. Agora, vamos amadurecer a ideia a respeito de cada um deles, falando aí justamente na sequência da nossa dica, que é começar pela disponibilidade. Então, disponibilidade, ela parece estranha quando a gente fala em termos de segurança. Por quê? Pô, você está falando em disponibilizar. A disponibilidade, ela garante que uma informação esteja disponível, podendo ser apresentada uma frase assim, para quem e quando precisar. Você está correto? Garante que a informação esteja disponível para quem e quando precisar. A disponibilidade não é responsável por avaliar ou dizer, você pode ou não acessar essa informação. Não é ela quem faz isso, isso aí é controle de acesso. Mas, uma vez que eu diga, olha, este usuário, ele pode acessar determinada informação, aí entra a disponibilidade dizendo, o usuário tem que ter acesso àquela informação, tem que estar disponível para aquele cara. Então, essa é a ideia da disponibilidade, garantir que a informação esteja disponível. De novo, você fala, ah, mas parece estranho para o universo de segurança. Vamos pensar em duas situações. Primeiro, na informação de fato que você queira acessar. Por exemplo, ah, eu quero consultar lá um extrato, ou quero fazer inscrição no concurso. É uma informação que vai ter que estar lá disponível, o serviço tem que estar lá disponível, porque tem um prazo para fazer inscrições. A quebra dessa disponibilidade, ou seja, você tem lá, posso fazer inscrição do período X a período Y. Então, duas datas de início e termo de inscrição. E no meio ali, houve uma falha nesse procedimento. O servidor, por exemplo, estava fora do ar, falta de regi, algo do gênero. E aí você não conseguiu realizar a inscrição naquele momento. Você deixou fazer ali perto do finalzinho, e aí bem no finalzinho, aqueles últimos dias, ficou fora do ar. Há duas situações. Uma mais tradicional das bancas de concurso, que é, como houve uma falha, e às vezes pode ter sido proposital, tem sempre jogadinhas aí, ela vai falar, ó, gente, ficou fora do ar a inscrição, então a gente vai fazer o seguinte, vamos prorrogar o prazo de inscrição, para que aqueles que não conseguiram fazer, devido à nossa falha em manter a disponibilidade, possam fazer a inscrição. Agora, vamos pegar um outro cenário? Receita Federal na hora de declarar imposto de renda. Não, você quer fazer o concurso, você quer ser um pagante de imposto de renda. Não é essa a sua ansiedade? Então, quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, existe um prazo para entregar a declaração, se você entregar a posterior a isso, você vai provavelmente pagar uma multa. Então, na hora que você vai lá, ah, eu tenho o prazo, todo mundo deixa para os últimos dias, ali para o final do mês, e vai fazer o envio. Aí, há um grande congestionamento, uma grande demanda, e o servidor não dá conta de atender todas as requisições, as pessoas tentam enviar, não conseguem enviar a sua declaração, encerra o seu prazo. Aí, você vai falar, ah, então a Receita deveria prorrogar o prazo, já que houve falha na disponibilidade? Pois é, agora o discurso é outro. A Receita Federal, ela tem o seguinte discurso, azar o seu. O prazo foi dado, considerando que interpéries poderiam acontecer. Esse era o prazo. Ninguém mandou você deixar para a última hora. A ideia é que se tivesse problema lá no começo, você deixasse mais para frente, para ir fazer a entrega. Não é algo que você deveria deixar para fazer no último momento. Então, esse é o discurso dela, e ela não prorroga prazo. Fala, beleza, você pode entregar depois. Eu não vou impedir que você entregue depois. Mas você vai ter uma multinha ali, tá? Então, essa é a maneira como ela trata o segmento, o processo, a ideia da disponibilidade. Mas entenda como princípio é, garantir que a informação esteja disponível. Então, é oferecer aquele mecanismo. Ele é aplicado muito a isso aqui. Você tem que pensar nessa ideia para ficar um pouco mais associativo com segurança. Pensa no serviço. Pensa na ferramenta, no recurso de segurança. E não só na informação puramente. Como eu falei, a questão de você acessar o formulário de inscrição, também você pode pensar na hora de acessar o edital de abertura, na hora de você acessar o gabarito, o resultado final, você sabe que a alta demanda gera uma dificuldade em acessar. Então, há problemas nesse quesito. Mas pensa na ferramenta, no recurso de segurança. Vamos pensar em algo que vai ser essencial para entender lá na frente a autenticidade. Por exemplo, quando você vai lá no cartório, registra a sua assinatura, e alguém chega com o documento com a sua assinatura para fazer a verificação de autenticidade ali, né? De autoria. Se aquela assinatura é tua dentro do processo. Já percebeu que estamos falando dos termos. Então, o que acontece é, aquele cartão assinatura tem que estar lá no cartório, tem que estar disponível. Não adianta você ter ali a assinatura no documento e não ter ela reconhecida em um cartório. Você não tem a disponibilidade de um mecanismo de segurança necessário para validar a autoria daquela assinatura. Então, a gente vai entendendo essas coisas. Porque lembre-se o seguinte, segurança e informação, ela não é para a informática. Aqui a gente está fazendo as adequações com a informática, e vamos usar exemplos para a informática. Mas todos esses princípios são para a segurança da informação. Seja ela no papel, na informática, ou em qualquer processo que envolva a necessidade de trabalhar com segurança. Então, fique atento a isso. Então, a ideia de disponibilidade é, está lá a informação, eu tenho acesso. Quer ver uma situaçãozinha de hardware que apareceu nesse quesito? Apareceu já uma questãozinha de prova dizendo assim, olha, o NoBreak é um equipamento, um hardware, que atende a quesitos de segurança da informação? Sim. Porque a ideia dele é garantir que o sistema não desligue quando tiver algum problema, como uma queda de energia. Ou seja, a informação fica ali acessível no sistema, os recursos, o serviço ainda esteja em pleno funcionamento, mesmo diante de uma queda de energia. Então, essa ideia pode ser associada? Sim. Assim como outras estruturas. Mas esse aqui já foi um caso de prova, uma situação já apresentada para os candidatos. Então, fique esperto com a ideia de, sim, equipamentos podem estar ligados a elementos de segurança, como a própria disponibilidade. Beleza. Agora, com relação à disponibilidade, não entra muito mais detalhe. Parte processual, técnica, não aparece muito sobre ela. Você tem isso mais nos outros elementos, como a própria integridade. Então, quando a gente fala em integridade, o que é integridade? Integridade é o princípio que garante a não alteração. Mas a alteração é a inserção, a exclusão, a movimentação de dados de um lugar para outro indevido. Então, é qualquer informação que altere o dado original. E aí você tem que entender que não é só o dado, né? É a informação de um modo geral. Pensa em uma estrutura mais genérica. Pode ser um documento, pode ser um número, qualquer coisa. Então, ela garante que a informação não foi alterada. Então, esse é o ponto elementar. A gente fala mais num aspecto de verificação. E aí eu tenho que dizer, ah, eu tenho integridade? Porque eu disse, ó, não ocorreu. A integridade, ela vai consolidar. Vai dizer, ó, não houve alteração. Mas ela não impede que ocorra. Então, ah, eu tenho um documento lá que tem integridade nele. Vai impedir que ocorra? Não. Ela pode desestimular. Ela pode chegar ali e falar, ó, não vou conseguir fazer isso porque vai ter alguém que vai verificar depois. Então, se eu alterar, alguém confirma lá que teve alteração. E descarta aquele documento. É essa a ideia. Então, quando a gente fala em integridade, a gente vai ter a aplicação da função hash. O que é essa função hash? A função hash, ela é um algoritmo matemático. Então, ela vai passar por um processo de mudança de dados. Só cuidado nessa expressão. Por quê? A ideia da função hash é você pegar o teu documento, a tua mensagem, o teu dado, a informação, de um modo geral. A gente tipicamente usa o termo mensagem aqui porque nosso cenário de segurança, ele é abordado muito no contexto de redes. Então, por isso, é usado mais a expressão mensagem. Mas, pensa um documento qualquer, uma informação. Então, pega essa estrutura. Imagina aí um documento com 80 páginas, 100 páginas, algo do gênero. Então, esse documento é grande, tem um volume considerável. E você vai pegar o algoritmo hash. Existem vários, a gente vai falar algumas situaçõezinhas aí. Então, você pega um algoritmo, um processo matemático, uma fórmula, na verdade, que vai fazer cálculos e a partir deste documento, junto a esse algoritmo, será gerado um código hash. Então, quando eu falei na mudança, é liquidado. Porque o algoritmo, ele lê o documento e daquele documento ele gera um código. Esse código tem tamanho fixo. Ele tem uma estrutura que não muda, que é o seu tamanho. Claro, varia de acordo com cada tipo de algoritmo. Por exemplo, se a gente pegar os mais aplicados hoje, que é o SH2, você tem lá ele, ah, eu vou usar o SH2, que seria o SH256. Ah, esse carinha aqui, então, ele vai ter o tamanho do hash é de 256 bits. Ah, não, eu usei outro algoritmo, eu usei o SH de 512. Então, a chave que ele vai gerar é uma chave de 512 bits. Ou seja, ele tem um tamanho fixo. Um exemplo mais fácil para você visualizar na internet é o MD5. Quando você vai baixar Linux, por exemplo, você vai lá no site do Linux Mind, do lado do link de download do arquivo, da ISO, que você vai baixar, está lá um número escrito. Esse número é o MD5. Esse número é o código hash, também conhecido como resumo da mensagem. Então, ele é um resumo da mensagem por quê? Porque esse cara, ele está intimamente e diretamente ligado àquela mensagem. E aí, entenda, se eu pegar aqui um documento com 80 páginas repletas de conteúdo, usei o algoritmo, escolha um aqui, por exemplo, ah, vamos usar o MD5 como referência. Peguei o algoritmo MD5 de função hash. Esse cara vai gerar um código. Esse código vai ter um tamanho. Se eu pegar outro documento com 150 páginas, por exemplo, usar esse mesmo algoritmo, MD5, ele vai gerar o mesmo tamanho de código. Esse resultado é sempre igual, independente da fonte. O documento pode ter tamanho variado. E é isso que tem aparecido muito nas últimas provas. O documento, o original, ele pode ter tamanhos variados, mas, quando eu olho para o algoritmo, o resultado sempre tem o mesmo tamanho, tamanho fixo. E esse tamanho, perceba, é pequeno. Quando eu falo 512 bits, que é o maior aqui que a gente está olhando, 512 bits é pouca coisa comparado a 80 páginas de documento. E o importante aqui de se observar é, esse caminho, ele só tem um fluxo. Eu não consigo fazer o processo inverso. E é isso que é importante. É um caminho único. É muito usado isso aqui, por exemplo, em senhas em site, que seria o ideal. Como assim? Na hora que você vai lá, cria o seu usuário de senha ao fazer o seu cadastro em um site, o correto seria que ele pegue a senha que você digitou, use um algoritmo que ele tenha escolhido, junto com algumas informações para dar maior segurança, e a partir disso ele vai gerar o código hash. E é, na verdade, isso que ele deveria salvar no banco de dados daquele site que você estava cadastrando. Então, ele não deveria salvar a senha da forma como você digitou. Por quê? Se alguém pegar o código hash, ele não vai conseguir descobrir qual é a informação original. Não tem como descobrir isso aqui diretamente. Quebrando o processo, não tem. É justamente por conta do tamanho clodo da coisa. Agora, se esse usuário, ele guardar lá no site a senha explícita, caso os bancos de dados do site vazem, acesse aí a internet, você vai ver vários casos que ocorreram, a sua informação, a sua senha, isso daí é explícita disponível na internet. A pessoa vai pegar aquele dado. Agora, se tem um código hash ali, ao invés da senha, vai ser difícil. Ah, mas aí, como é que ele sabe que sou eu na hora que estou fazendo o login, lá na hora que eu faço acesso ao site? Então, eu fiz o cadastro, salvei a senha lá no servidor, mas em vez de salvar a senha, ele salvei isso aqui. E aí, eu fui lá no outro dia e entrei com o meu usuário de senha. Como é que ele sabe que é a minha senha? E vai gerar o código. E ele vai comparar esse código que ele gerou no momento que você está acessando com aquele código que está salvo dentro do servidor. E aí, se for igual, beleza, você fez o login. Perceba que toda vez que eu preciso fazer essa verificação, eu tenho que fazer esse processo. Então, a ideia de função hash, a ideia de verificação de integridade é a partir disso. Por quê? Imagine o seguinte, eu tenho um documento que eu quero enviar para você. Eu vou pegar o documento, vou gerar um código hash dele através de um algoritmo e vou mandar o documento para você. Posso mandar esse hash junto ou não? Imagine que eu mando o documento. E aí, eu mandei o documento por e-mail e aí, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para você dizendo assim, ó, o código hash que vai ser gerado é esse e eu usei o algoritmo MD5. Você, ao receber o documento, vai usar o mesmo algoritmo MD5 e vai gerar o código lá como resposta. E você vai olhar a mensagem que eu te mandei no WhatsApp com aquele código que você gerou. Eles têm que ser iguais. Se houver qualquer vírgula diferente no documento, o código vai ser diferente. Então, por exemplo, peguei um documento aqui de 80 páginas. Alguém alterou alguma linha lá, uma vírgula que seja, uma vírgula mesmo, e o cara vai lá, pega o documento e usa a mesma função hash. Só o fato daquela vírgula ser diferente, sendo o mesmo algoritmo, o código vai ser diferente. Porque esse resumo, ele é para cada mensagem, ele é uma identidade daquela mensagem. Mas ele não é do autor, tá? Cuidado com isso. ele identifica a mensagem, o resumo da mensagem. Só que cuidado com essa palavra resumo, porque ela não significa um resumo literal, que, ah, eu tenho aqui um resuminho do que significa o texto. Não. Resumo de identificação daquele conteúdo para dizer se teve ou não alteração nele. Então, essa é a ideia da integridade e esse processo, ele é importante lá na frente quando se fala em assinatura digital, onde a gente tem toda a sua reanálise e olhar de novo para isso. E aí você tem aqui alguns algoritmos, cada um tem a sua particularidade, você tem no material mais alguns detalhes sobre cada um deles, mas entender que cada um tem aí uma estrutura de tamanho, o bloco que ele vai gerar, o resultado ali, é um tamanho fixo, sempre, de acordo com qual método foi escolhido. Então, ah, eu fiz um, eu escolhi um algoritmo, eu vou ter que usar esse mesmo algoritmo nos dois momentos em que ele foi trabalhado. Então, muito cuidado com a ideia de integridade. O outro princípio que a gente tem é o princípio da confidencialidade. Quando a gente fala em termos de confidencialidade, olha só, a confidencialidade é garantir o sigilo, é o que você buscou aí como essência da segurança de informação. Mas a ideia de confidencialidade pode ser, e é muito comumente, comparada com a disponibilidade. A confidencialidade garante que a informação vai estar disponível só para quem ela é de direito. Então, ela é quem vai estar considerando no seu texto definitivo, na definição, a ideia de limitar quem vai poder acessar a informação, ou seja, evitar que terceiros acessem os dados. Porque eu estou falando, ó, eu quero que somente aquele usuário vá acessar, porque só ele tem a permissão de acesso. Então, quem protege, quem evita que usuários não autorizados acessem é a ideia de confidencialidade. Ok, mas a confidencialidade como princípio seria a validação disso, tá? Vou dizer, ó, tem confidencialidade no processo. O mecanismo, de fato, que vai ser usado para tentar impedir que terceiros acessem a informação é o uso da criptografia. Então, é esse mecanismo que vai ser utilizado para que a informação seja protegida, para que eu possa colocar ela dentro de uma caixinha ali e trancar o cadeado. É essa a ideia. Então, cuidado, porque nesse processo vai vir lá a ideia de transformação. Vai ser apresentado para você a essência de que a informação original, o documento, vai passar por uma transformação diferente da integridade. A integridade, eu pego o documento, uso o algoritmo hash e a partir dele eu gerei um código. Na criptografia, seja ela simétrica ou assimétrica, as duas aqui podem ser usadas para garantir confidencialidade. No caso, eu usaria uma ou a outra. Ah, eu posso usar as duas também? Pode. Na prática, para poder acessar conteúdo na internet, de fato, são usadas as duas. Mas isso aí a gente vai entender lá na frente falando em criptografia. Mas você pode entender o seguinte, para garantir confidencialidade, posso usar criptografia simétrica ou usar criptografia assimétrica. Essa é a relação que você precisa. Então a transformação ocorre de que forma? Eu vou ter uma mensagem, termo genérico, dado, conteúdo, arquivo. Esse carinha vai passar por um algoritmo criptográfico e aí vou ter que escolher qual tipo de algoritmo criptográfico, seja simétrico ou assimétrico. Eu tenho vários algoritmos simétricos, tenho vários algoritmos assimétricos. a pessoa escolheu um, vai pegar essa mensagem e vai passar por esse algoritmo, por esse processo de transformação. Ele vai gerar uma outra mensagem, ele não vai apagar aquela lá. Ele vai gerar o conteúdo criptografado, que representa toda aquela informação, só que criptografado. De modo que, se terceiros tentarem ler esse documento, cuidado, eles podem até pegar o documento, ter acesso a ele. Mas a hora que ele vai ler, ele vai ler essa desgraceira toda que vai falar, não entendi nada. Então, muito cuidado. em termos de segurança e informação, ler, a ideia de ter acesso, ela não impede que a informação, que a estrutura, o documento, seja acessado, esse criptografado. Ele impede que a informação real que estava lá dentro dele é que seja acessado. Então, cuidado com essa regra aqui. Então, fiz esse processo, gerei esse documento. Quando eu enviar, eu vou enviar isso aqui para você. Quando você recebe esse documento criptografado, você vai ter que usar o mesmo algoritmo que eu usei para fazer o processo de decriptografia, para abrir a mensagem, o documento. E aí, você vai fazer o processo inverso. Claro que tem as regras próprias de cada método de criptografia, simétrico ou assimétrico. Mas o que você precisa entender é, criptografei, você recebe esse documento. Eu vou enviar isso aqui. Você, para poder entender o conteúdo dele, vai pegar esse cara e vai decifrar usando o mesmo algoritmo criptográfico. Questão de chave, mas aí é outra história. Então, aqui atenção com relação à confidencialidade. E o outro princípio, o nosso último princípio de segurança, é o princípio da autenticidade. O que preza a autenticidade? A autenticidade é o princípio que garante quem é a fonte, quem é o cara que gerou o documento. Ele garante a autoria da informação. É isso que ela vai oferecer para você. Quem é o autor? Lembra que eu falei da questão do cartório? Então, quando você vai lá no cartório e registra o seu cartão assinatura lá no cartório, você está dependendo de um terceiro confiável. Isso acontece também na autenticidade em qualquer cenário. Não só no papel, mas também na computação. Porque, na realidade, a informática, ela só vai tentar fazer no mundo digital aquilo que já existe no mundo físico. Então, ela vai tentar recriar as mesmas condições. Então, primeiro, pensa no papel mesmo. Você vai lá no cartório, colocar o seu cartão em assinatura, tem que estar disponível para quem for lá acessar para poder fazer a validação e aquilo ali vai garantir que foi você que assumiu um contrato. Mas perceba que no cartório existem outros métodos. Você tem a verificação lá de assinatura por comparação de similaridade. Então, qualquer um pode pegar o seu contrato, chegar lá e ver, ah, realmente, está aqui a assinatura do cara, é igual a essa. O cartório carimba, coloca um selo e ele, como entidade confiável, vai lá e diz, ó, essa informação é autêntica. Autêntica o processo, o documento, a pessoa. Então, aí que está, ele autêntica dizendo que a pessoa que assinou essa assinatura é realmente dessa pessoa. É isso que ele está dizendo para você. Agora, quando você fala assim, tá, eu também tenho outros métodos, tem uma situação em que eu tenho que ir lá com o contrato sem assinar, na verdade, com a minuta do contrato, ir lá na frente do cartório assinar e ele dizer que realmente viu eu assinando. Ou seja, ele também assina como testemunha, verificando que foi realmente você que assinou aquele documento, além do fato de aquela assinatura ser sua. Então, ele tem aí dois processos, que é a assinatura por verdadeira, que é justamente o cartório sendo testemunha da assinatura, do processo de assinatura. Então, perceba que eu preciso desse terceiro confiável para garantir essa autenticidade. No caso da informática, a autenticidade, ela vai ser verificada pelo uso da criptografia também. Só que aqui a gente tem um problema. a regra ou contexto de fato que vai ser oferecido é que para garantir a autenticidade eu vou usar a criptografia assimétrica. Tem que ser a criptografia assimétrica. Por quê? Porque além dela eu vou precisar do certificado digital, que é o terceiro confiável. E esse certificado digital é só por criptografia assimétrica. Ele vai usar isso aí. Tá, mas o que acontece? Já ocorreu em provas CESP, entre outras bancas, dizendo, olha, através da criptografia simétrica, é possível garantir a autenticidade? E a banca deu como correto. Então é aí que está o grande problema. Por quê? Na criptografia simétrica eu vou me pautar numa senha. E quando eu falo nisso, como é que eu vou garantir que a senha que eu passei para você, você não passou para mais ninguém? Como é que eu vou garantir que aquele documento foi gerado por você de fato? Ah, dá para tentar fazer isso? Dá, mas existe uma confiabilidade muito grande. E aí, cuidado, confidencialidade é princípio, confiabilidade é consequência, é característica. Dizer assim, olha, quando eu tenho todos os princípios de segurança e informação garantidos, eu tenho uma confiança na segurança, eu tenho confiabilidade. Então, confiabilidade não é princípio, para ser princípio é confidencialidade. Então, cuidado não cair nisso. E aí, você tem ali justamente essa ideia de, você tem a senha. Imagina que eu peguei e compartilhei a senha só com você. Então, eu sei que se você mandar um documento e eu usar a mesma senha que eu dei para você, que é a ideia da criptografia simétrica, e eu conseguir abrir, só pode ser você que mandou aquele documento. Mas esse processo é falho, por quê? Você pode acabar cedendo, eu não tenho ninguém que valide você, eu estou confiando na sua palavra. Então, é um processo muito falho porque depende da confiança entre as partes, ter esse contato, essa garantia de sigilo entre elas e segurança. Então, a criptografia simétrica até pode ser usada, sim, mas ela tem um grande mais que é essa confiança entre as partes. Na regra geral, é a criptografia assimétrica que vai ser usada não sozinha, porque você tem como usar a criptografia simétrica para garantir sigilo. E, na garantia de sigilo, criptografia assimétrica não precisa de certificado digital para garantir sigilo aqui. Agora, para garantir a autenticidade, além de usar a criptografia simétrica, eu vou necessitar do certificado digital, que é esse terceiro confiável garantindo, validando o processo. Legal. A partir do momento que eu uso, por exemplo, de um mecanismo para garantir que eu fiz aquilo, que eu sou autor daquele documento, exemplo, de ir lá no cartório, reconhecer a assinatura por verdadeira ou por velha semelhança, na hora que eu vou lá e faço isso, eu estou me utilizando de um órgão confiável, de um terceiro confiável para validar que aquela assinatura é minha. Eu não posso chegar depois e falar não fui eu que assinei, essa assinatura é falsa, ainda mais se for por verificação de verdadeira que é você lá assinando na frente do carturário. Você não pode negar aquilo lá, porque você está usando o mecanismo de validação que foi você. É esse o elemento conhecido como não repúdio, ele é consequência do uso, do emprego de recursos de autenticidade. Então não repúdio é não poder negar a autoria. Fui lá e usei e disse que é meu, não dá para depois dizer o contrário. É essa ideia batida aí em cima da estrutura do não repúdio. Então não repúdio vincula-se diretamente com a autenticidade. Agora, assim como eu falei, confiabilidade não é princípio, ele é uma consequência, uma característica de segurança, você tem que ter cuidado com a autenticação. A autenticação não é princípio, a autenticidade é princípio. A autenticação é processo. A autenticação é o processo em que você vai verificar se aquilo é aquela pessoa ou não, se é daquela pessoa ou não. Então é a verificação. Vamos pensar num login, que é você lá entrar com o seu usuário e confirmar que é você que está acessando um site do banco ou algo do gênero. Quando você fazer esse daí, você está fazendo uma autenticação de usuário, você está fazendo uma, estabelecendo uma acessão de usuário. Você pode usar uma senha, além de identificar o seu usuário, ter uma senha, simples e puramente, algo que você digitou ali. Você pode ter verificação por biometria, hoje é bastante comum nos celulares, mas não só por digital. Quando você fala em biometria, tenha digital, você tem que pensar que às vezes tem a palma inteira lá para fazer a leitura, alguns caixas eletrônicos utilizam isso. Você tem a leitura de biometria de retina, você tem de face, que é o que o Windows Hello utiliza. Você tem uma câmera com infravermelho, basta sentar em frente ao computador, ele ativa a câmera com infravermelho, detecta que tem presença ali e automaticamente vê que é você e libera. Você não precisa digitar nada, só sentar na frente do computador, ele já faz isso. Eu faço isso no meu computador em casa. Eu uso essa biometria que é uma forma de verificar o usuário. Então perceba-se que senha é a mais frágil aqui. Por quê? O usuário não troca com a frequência que deveria trocar, o usuário acaba confiando a outros na mesma senha, compartilhando o que não deveria. Já a biometria é mais difícil. É difícil você chegar e emprestar teu dedo para uma pessoa. Ah, pega aqui meu dedo, leva lá e vai acesso ao lugar. Não dá. Então a ideia de biometria é hoje o alimento mais seguro. Mas existem situações como a questão do token. O token, entenda, como código de uso único. A maneira como ele é apresentado para você é variada. Pode ser um chaveirinho que exige um código. Pode ser aquele cartão que o banco oferece lá que vem 50 números e cada vez que você usar um você tem que riscar ele porque ele só pode ser usado uma vez. Pode ser o seu celular com o aplicativo que fica exibindo aquele número de tempos em tempos. Pode ser um SMS que o sistema mandou para você na hora que você foi fazer login e aí você tem aquela estrutura. Então a ideia do token é código de uso único. Por quê? Se alguém interceptar não vai adiantar nada porque essa informação interceptada foi já utilizada e azar de quem interceptou. Não vai conseguir usar. Ou mesmo o cartão de acesso. Aí você pega não só o cartão mas pega lá os tagzinhos que usa lá para acessar portas, abrir portas, o cartão de acesso para você entrar em alguma porta que também, assim como o senha é meio volátil, né? Você pode emprestar para outra pessoa ali com uma certa facilidade. A diferença é que o cartão como ele é físico ainda você tem aquela situação ah, eu peguei de volta está comigo agora a senha você pega de volta como? Você tem que trocar a senha. Então situaçõezinhas aí em autenticação. E aí uma coisa que aparece bastante aí nas últimas provas é a respeito da autenticação em duas etapas que envolve justamente dois elementos desses que a gente mencionou. A essência da autenticação em duas etapas é basear isso em algo que você sabe tipicamente a sua senha então é algo que você somente teoricamente deveria saber junto a algo que você possui por quê? Caso você está ali acessando e digitou uma senha e alguém interceptou e capturou a sua senha pô é a mesma senha você não troca ela com frequência o cara vai estar usando a tua senha porque ele capturou ela agora algo que você possui é algo que está com você se alguém roubar de você você vai perceber e esse cara normalmente é o token aquele código de uso único seja no equipamento seja no cartão que se você notar a falta dele opa vai chamar a sua atenção claro com quase todos os métodos aqui tem maneiras de fraudá-los por exemplo o cartão você vai lá e clona o cartão biometria você vai lá usa acetato cianucrilato e levanta digital e aí tem as formas de você quebrar as seguranças aqui pô professor por que você sabe disso? porque você tem que saber para poder se proteger então a ideia aqui de autenticação são mecanismos que você vai utilizar e autenticação em duas etapas também chamada autenticação em dois fatores é você usar duas informações para fazer o acesso beleza? vamos olhar um pouquinho as questões de prova olha a primeira questão aí em se tratando da segurança da informação a literatura cita confidencialidade integridade e disponibilidade como os três grandes pilares desta área a respeito das definições pertencentes a estes três conceitos analise os itens abaixo a confidencialidade garante que as informações não serão acessadas por pessoas não autorizadas então ele vai falar justamente nessa ideia estou falando ali em confidencialidade primeiro princípio aqui que a gente está analisando que a informação não vai ser acessada por pessoas não autorizadas então a ideia de terceiros aí bonitinho então o primeiro item toquei né garantido portanto a privacidade bom não é bem o objetivo falar em privacidade mas é um sinônimo para sigilo no contexto dado até aqui estava perfeito bonitinho só que ficou estranho mas não é um erro e o item 2 a disponibilidade está relacionada a acessibilidade sim a informação está acessível lembra que em inglês ainda esse termo né dos dados quando a disponibilidade é garantida estamos permitindo que a informação seja consultada a qualquer momento por parte dos usuários lembre-se que não é a função da disponibilidade limitar quem vai acessar então ok dizer que o usuário vai ter acesso perfeito e o terceiro item a integridade está relacionada com a qualidade da informação se os dados não são corrompidos ou perdidos então não são comprometidos logo permanecem íntegros podemos associar a integridade com qualidade podemos da forma como ele está dizendo aqui podemos quer dizer que a informação não foi alterada aí de modo geral beleza vamos ver o que ele pede assinale somente o item 1 estiver correto assinale a alternativa B se somente os itens 1 e 2 estiverem corretos aqui a gente viu né que são todos os itens que estão corretos então assinale a alternativa E se todos os itens estão corretos portanto essa é a nossa resposta próxima questãozinha aí acerca das soluções de alta disponibilidade julgue o seguinte item a alta disponibilidade envolve a garantia da funcionalidade de um sistema e alta tolerância a falhas de software hardware e energia sim a ideia de disponibilidade é eu tenho que me precaver de falhas que possam ocorrer tanto no software quanto na energia então a ideia de alta tolerância é justamente isso eu posso tolerar uma falha de software que eu tenho algo que garante que a informação está disponível posso tolerar uma falha de energia porque eu tenho lá um no break que vai garantir que a informação esteja disponível essa ideia de alta tolerância portanto correta essa questão também é nesse padrão que você vai encontrar as questõezinhas em provas relacionadas a esse ambiente então muito cuidado porque aqui está o núcleo de toda a segurança e a informação a base dela começa a partir daqui e aí os elementos que são aí buscados para que isso tudo possa ser verificado por você beleza? Forte abraço e até a próxima E aí E aí A CIDADE NO BRASIL